A presidenta Dilma Rousseff desembarcou a 1h30 da tarde, horário de Brasília, em São Petersburgo, na Rússia, para participar da oitava cúpula do G20. A reunião é de países industrializados e emergentes para debater questões da economia global. Esse fórum agrupa nações que representam 80% do comércio e dois terços da população mundial. A presidenta participa do G20 nos dias 5 e 6 de setembro. Os chefes de Estado vão atuar em grupos de trabalho para debater os mais diversos temas, como criação de empregos e energia. Isabela Azevedo, direto do Planalto. A CIDADE NO BRASIL